Sejam bem-vindos a mais de Poder Prespecial, no programa de hoje eu vou, acho que, fechar o episódio de Terra 1, da série Terra 1, que foi publicada entre 2010 e 2021 nos Estados Unidos, aqui no Brasil um pouco menos, a gente começou em 2012 com o Superman, mas é uma série que eu venho falando já há algum tempo, acho que eu já comentei, com esses três eu encerro tudo que já foi lançado de Terra 1, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e não foram muitas edições, já comentei nos episódios passados que era uma ideia de trazer uma nova roupagem para os personagens, meio universo ultimate, mas numa linha mais graphic novel, de tempos em tempos um novo personagem ia ser trabalhado por artistas conhecidos, tipo tem o Jeff Jones, o Grant Morrison, o Jeff Lemire, só ficando nesses três que eu estou aqui agora, que é o Batman, Mulher Maravilha e Jovens Titãs, e eles iam dar uma perspectiva nova para os personagens, novas origens, um universo novo que seria composto apenas de grafinovas, ou seja, só de histórias completas na sua própria publicação, de 140, esse aqui tem 160 páginas. Só que ele surgiu em 2010, tinha projetos para vários personagens, porém em 2011 a gente já tem uma mudança editorial muito grande com os 9.52, Flashpoint, zera tudo, recria todo o universo, e aí o universo de Terra 1, que era uma recriação, já meio que perde o sentido um pouco, embora eu goste muito mais do que foi trazido para a Terra 1 do que nos 9.52, tecnicamente ele perde um pouco do sentido, e aí com o tempo você vai ficando meio sem saber o que fazer, editorialmente é cancelado, não é cancelado, não sabe o que faz, grandes artistas foram chamados, então aos poucos eles foram trabalhando. Superman foi o primeiro que teve a trilogia encerrada, acho que a trilogia dele encerra em 2016 ainda, nessa época parece que ia voltar ao Terra 1 e novos projetos foram anunciados, Batman já tinha começado em 2012, mas Mulher Maravilha vai começar só em 2016, e aí tem Lanterna Verde, Jovens Titãs, era para ter um Aquaman, era para ter um Flash, mas é aquela coisa, sempre pisando em ovos, vai, não vai, vai, não vai, e foi feito pouca coisa, acredito como eu disse que agora encerra todo esse ciclo, Terra 1 do Batman, vou comentar hoje, ele abre portas para novas possibilidades, o Mulher Maravilha do Graham Morrison, ele encerra de uma forma bem interessante a trilogia, a trilogia até o cenário completo, e o Jovens Titãs, que realmente foi o mais fraco de todos, desde o início, e aí vou começar com o Jovens Titãs, que foi lançado em 2016, 2020, que é o mais fraquinho de todos, tem o Jeff Lemire, que estava em alta, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, mas nenhum autor é isento de fazer coisas fracas, não digo tanto ruins, mas fracas, e o Jovens Titãs foi bem fraquinho, primeiro que tem um erro conceitual, a história não termina no seu primeiro volume, ele necessita de um segundo, e aí quebra aquela ideia de graphic novel, que seria uma publicação completa, depois que a gente tem uma arte da Andy MacDonald, com o Brad Anderson, Alan Pasqualacqua, que é uma arte meio voltada para a animação, mas ela é bem feinha, na verdade até essa segunda edição, ela está um pouco melhor, mas a primeira é totalmente genérica, e a história é meio genérica. Basicamente a gente tem uma mistura de Power Rangers, no novo filme do Power Rangers, com pitadas do Fugitivo e da animação X-Men Evolution, todos os Jovens Titãs, eles faziam parte de uma escola, e de repente eles descobrem que tem superpoderes, e mais um pouquinho, dá mais algumas páginas, eles descobrem que eles são experiências de laboratório, e aí eles fogem do local. Nessa segunda edição, a gente tem a tentativa de recapturar esses personagens, e aí mistura um pouco de Patrulha do Destino, com os Jovens Titãs, com os Novos Titãs, com Justiça Jovem, vai pincelando todos esses elementos para trazer essa, para se construir essa história, que num segundo volume não é tão ruim assim, mas não precisava de 140 páginas, podia ser menor, não tem história suficiente para tudo isso. Basicamente a gente vai acompanhar o lado que quer capturar os Titãs, e o lado, e os próprios Titãs, que querem fugir. A gente tem também a Estelar, que vai ter um plot secundário, que provavelmente o Jeff Lemire queria trabalhar com uma invasão alienígena dos Tamarianos, mas isso aconteceria num volume 3, que provavelmente não vai acontecer, não sei, só se tiver muita sorte. Um dos melhores personagens que a gente tem aqui é a Rabena, que começa a ajudar a Estelar, ela é uma indígena norte-americana, então tem uma relação bem interessante do misticismo, para explicar o misticismo dela, mas é só isso, o resto é bem... é tudo muito genérico, sabe? Não rolou. Definitivamente não rolou, foi a mais fraquinha de todas, podem correr dessa daqui, nem vale a pena ir atrás. Depois eu vou fechar com o terceiro volume do Batman, do Jeff Jones, Gary Frank, John Siebel e Brad Anderson. Aqui a gente tem tanto roteiro quanto arte muito legais. Acho que dessas três que eu vou falar hoje, é mais interessante o cenário que foi criado. O Jeff Jones vai criar um cenário sombrio e realista do Batman, talvez pautado. A gente está em 2012, então não tem muita influência do Christopher Nolan, do Batman, do Christopher Nolan. E todo o cenário que ele vai criar vai servir como base, tanto para a série de Gotham, quanto para a série do Alfred. E talvez, quem sabe, até para esse filme mais recente do Batman. Bem, o que a gente tem é um cenário onde o Alfred, ele não é o mordomo, na verdade é quase o segurança do Bruce Wayne, e vai virar o tutor dele assim que os pais dele morrem. E a gente vai acompanhar uma certa evolução do personagem, do Batman, numa situação bastante mortal. Ele pode morrer a qualquer pulo errado de uma marquise para outra. Então ele precisa de ajuda das várias pessoas que aparecem aqui ao longo da história. Nas primeiras edições a gente vai ter, por exemplo, um Harvey Bullock, que é ator de TV, que entra para a polícia para se preparar, para entender a mente de um detetive. É basicamente um ator do método, que acaba se ferrando e cai no alcoolismo. O Gordon, que funciona quase como um orientador do Batman, que está aparecendo agora em Gotham City. A gente viu o confronto contra o Pinguim e o Charada. O Charada, inclusive, foi responsável pela morte do Harvey Dent. E a ascensão da irmã dele como prefeita de Gotham City. E aqui a gente vê algumas consequências da irmã do Harvey Dent, da irmã gêmea do Harvey Dent. É interessante a forma como isso se desenvolve. Inclusive ela começa, e essa edição acho que quer trabalhar muito com os elementos básicos do que a gente conhece como Batman. A gente começa com a criação da Batcaverna, com a ajuda, inclusive, do Crocodilo, que é um dos... eu não diria que a panga do Batman, mas é um dos ajudantes do Batman. É um cara que vive, um cara super forte, que vive nos esgotos e ele aparece na edição passada. E essa... meio que ele não vai preso, mas ele vira um ajudante, um parceiro do Bruce Wayne. O próprio Alfred continua como parceiro. Mas como eu mostrei aqui, vai aparecer a mulher gato numa das... numa das partes. Ela vai ser uma importante presença, digamos assim, a apresentação dela. Outra coisa que aparece, e é bem interessante, é o Adrian Arcan, que é o avô do Bruce Wayne por parte de mãe. E ele vai ter uma trajetória que é inspirada num dos arcos do Batman, mas que eu não posso falar aqui, senão vai revelar spoilers. Mas ele é importante nessa trama paralela. Enquanto a gente tem os vários vilões, não vilões, mas vários gangsters de Gotham, ficando cada vez mais super armados para fazer uma guerra, e a gente tem que entender o que está acontecendo, o que está por trás disso, tem o plot desse avô do Bruce Wayne, que aparece do nada. Um cara que foi dado como morto há pelo menos 40 anos atrás. Então eu acho que terminou muito bem. Gostei bastante, inclusive mais páginas, 160 páginas. E é uma série que vale a pena. Ela começou meio morna, a primeira edição, a segunda, achei mais interessante. E essa terceira fecha muito bem. E agora vamos para Mulher Maravilha, o terceiro volume do Graham Morrison. Aqui eu comprei a versão em inglês, porque na Amazon eu paguei 20 reais, ao invés dos... está 40 e pouco, 50 e pouco a versão em português. Então a americana será até mais barata. E, bem, não muda nada, né? A versão... Na verdade, essa versão americana tem até um papel melhor, uma capa com um detalhe diferente. É interessante. Bem, enfim, Mulher Maravilha, ela foi lançada em 2016, em 2018 e depois em 2021. E aqui a gente tem, finalmente, o encerramento da saga. E como eu disse, o Graham Morrison faz mesmo o encerramento. A primeira edição, só para a gente lembrar, ela é muito esperada na origem do Jorge Pérez, no pós-crise. Uma segunda edição é interessante porque vai investigar o peso da mortalidade. A Mulher Maravilha, ela sente como ela quer mudar o mundo para as pessoas, mas as pessoas não vivem o suficiente para ver essas mudanças. E isso faz um impacto bem grande. Tem o Dr. Psyco, Psyco, tem também o Maxwell Lord, na segunda edição. Essa terceira, em ambas as revistas, em ambas as edições, existe um recurso narrativo do flashback. Presente e passado, eles vão se alternando. Na segunda edição, inclusive, tem uma Mulher Maravilha nazista, que é bem interessante. Ela volta aqui, já aliada da Diana. Nesse terceiro número, que é um terceiro número de encerramento, vai querer trabalhar de uma forma, uma guerra narrativa, mais do que uma guerra de embate físico. A Mulher Maravilha sempre foi a arauta da paz, mas levando a guerra como a arauta da paz. E o Graham Morrison, ele tenta trazer essa ideia pacifista. Então a gente começa, mil anos no futuro, no ano 3000, com um mundo completamente utópico, onde a humanidade, ela já não tem mais guerras de sexo, os sexos são iguais, a questão de direitos em relação ao sexo são iguais, em relação às raças são iguais, em relação à religião. Todas as diferenças foram eliminadas a partir da presença mais massiva das Amazonas. E a gente vai acompanhar, enquanto existe um certo embate, porque existem seus conflitos no ano 3000, mas enquanto a gente vê esses conflitos do ano 3000, inclusive de um homem que se sente rejeitado por ele ser homem, a gente acompanha essa transformação que a Diana vai proporcionar mil anos no passado, ou seja, no nosso presente. E aí ela vai conhecer, ou vai conversar primeiro com as Amazonas, vai para o inferno, para o Tártaro, vai conhecer os deuses, vai conversar com os deuses, eu estou falando conhecer, mas não é conhecer, é conversar com os deuses, tudo numa cruzada para abrir o mundo das Amazonas, e liderar uma revolução no mundo do patriarcado, e aí a gente tem, claro, a parte de ação, a parte de combate direto, que é justamente contra o Ares, agora o Ares mesclado na figura do Max O'Lord, atacando as Amazonas e atacando tudo o que elas acreditam, com esses autômatos, que são guiados, inclusive, por pessoas que não querem levar essa mudança. É interessante o que o Gramoison vai proporcionar de debate, nesse terceiro volume, como eu disse, é um volume muito mais de embate teórico, embate discursivo, tem as partes de luta, mas é muito mais embate discursivo, sobre a paz, e sobre a resistência da mudança, do que uma ação desenfreada, como a gente poderia esperar. Bem, enfim, esse foi o final de Terra 1, vamos ver se a DC vai dar continuidade, talvez Batman, dá para continuar, dá para trazer o Aquaman e o Flash, que eles queriam trazer, o Jovens Titãs, embora seja muito fraco, um terceiro volume seria interessante para fechar essa trilogia, até porque o Jeff Lemire, ele deixa em aberto uma possibilidade de guerra contra os tanacarianos, enfim, eu gosto muito do cenário de Terra 1, e pena que ele foi, ele ficou meio perdido, ficou meio sem função nessas mudanças que ocorreram nos últimos 10 anos da DC. Enfim, estou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o próprio produto no Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o preço do Gaudi, me contem se vocês leram Terra 1, não leram, gostaram, não gostaram, a gente conversa nos comentários, enquanto isso, me sigam no Instagram, no arroba o preço do Gaudi, eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas, e o Fortaleza Quântica, que é um podcast que você encontra em qualquer agregador de áudio, principalmente no Spotify, no Anchorage, então eu e os amigos meus, principalmente o Rafael do Multiverso 31, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, episódios já temporais, que dá para escutar qualquer um, sempre tem uma recomendação interessante, link da Amazon, qualquer compra do link da Amazon, ajuda muito o canal, e como eu disse, Mulher Maravilha, eu comprei muito mais barato a versão em inglês, do que a versão nacional, mas esses outros que já tem, já sempre aparecem em promoção, valem a pena também, bem, Jovem de Distância não vale a pena, mas o Batman acho que vale a pena sim, enfim, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos.